Um beijo para a Bianca Gabriele, que desfilou há pouco concorrendo ao concurso Garota Curdição. O Nicolas Henrique, no bairro Centro, manda um abraço para a Érica e Janara, no bairro Paroquial. Também para o Maninho, para o Robson, do Ed Forró Sacana, e para o primo DJ Barão. A Nayara Andresa, no bairro São José, manda um grande beijo para Nero e Zeza. Um alô para Fábio Santos e a esposa Socorrinha, e também o filho João Miguel. O Matheus Iata, no bairro Paroquial, manda um abraço para Danilo e Jonas, na Airolândia. Também para Wanda, Baé e Wendel. O João Anderson Mendes, manda um alô para a turma do bairro São José. Emily, Evelyn, Anitta, Lúcia, Luciene e todos que fazem parte, todo o pessoal que está curtindo o programa do bairro. O Aleph, também no bairro Airolândia, manda um abraço para Arthur, Luiz e John Kennedy, que estão aqui no Terraços Bar. Queria mandar também um abraço super especial para o Gabriel, do bairro Aroeiras do Itaim. Gabriel, muito obrigada pelo carinho. E aproveitar também para desejar um feliz aniversário para o Bruno, filho do nosso colega de trabalho, Pedro Júnior. Muito bem. Nós vamos agora para a disputa dos nossos novos talentos, os artistas amadores de picos que estão sempre aqui participando e buscando um lugar ao sol. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a colaboração do Armazém Paraíba, na pessoa do César. Agradecer a todos vocês que vêm aqui ao vivo participar do nosso programa. Queria só lembrar o seguinte, que se você quer fazer, quer gravar um DVD maravilhoso, você é artista. Se você quer gravar um evento de família, casamento, batizado, você procura a HC Vídeo, que é uma das produtoras e responsáveis pelo programa Adorio Carvalho. A HC Vídeo é só ligar, é na TV Picos. 3, 4, 2, 2, 10, 22, você fala com Hermógenes e, portanto, você vai ter a garantia de um trabalho profissional no seu evento. Agora nós vamos à disputa aqui dos artistas amadores, chamando aqui já no palco, aqui no nosso corpo de jurados, o coreógrafo Sidney Eduardo. Também o coreógrafo Elton Arthur e a cantora Jayce Sindel, que vão julgar os calouros que vão cantar aqui hoje. Vamos chamar então o primeiro participante, meu velho conhecido e amigo, já cantou aqui muitas vezes, inclusive no meu programa de rádio. Queria chamar Tomás Filho, que vem aí para cantar a música Não Te Esquecerei, do Tony Brega. Vamos ver. Nem mesmo a dor que eu sinto para esquecer Nem mesmo o calor de outros braços para eu mudar Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não entende que é triste chorar e sofrer Terei por castigo na vida lembrar-me de ti Já implorei Já implorei Eu já cansei de esperar Eu já chorei Não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto por te derramei Embora tu não me queiras, não te esquecerei Terei 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 da noite, o nome dele é Júlio Bruno, e ele vai cantar a música Sonhos do Cris Duran aqui no programa Odorico Carvalho Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho com uma voz dizendo os teus sonhos também são meus vou te levar te conduzir e quando você o alcançar saberás que em todo o tempo eu estive ao teu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho com uma voz que diz os teus sonhos também são meus vou te vou te levar te conduzir e quando você alcançar saberás que em todo o tempo eu estive conhece conhece os teus sonhos são meus teus problemas são meus tua vida também é minha vida eu de te cuidarei nunca te deixarei os teus sonhos eu realizarei os teus sonhos eu realizarei vou te ao teu lado os teus sonhos são meus teus problemas são meus tua vida também é minha vida nunca te deixarei os teus sonhos eu realizarei vou te vou te levar te conduzir e quando você alcançar saberás que em todo o tempo eu estive ao teu lado ao teu lado ao teu lado ao teu lado obrigado muito bem muito legal aí o Júlio Bruno cantando essa música sucesso em todo o Brasil se apresentou muito legal eu queria agradecer ao novo comandante da polícia militar aqui de Picos se propôs a ajudar a gente ao máximo aqui no programa e eu fiquei muito feliz em saber que ele vai poder colaborar conosco aqui na segurança hoje também nós estamos com segurança particular aí pra gente que é uma disputa bonita sem qualquer tipo de problema e aliás eu tenho certeza que os bairros estão vindo né com esse espírito de participação esportivo não é nenhuma briga nenhuma luta todos os bairros que participam estão ganhando estão vencendo porque estão mostrando seus valores vamos agora para o terceiro e último concorrente o nome dele é Matheus Walisson e ele vem cantando a música sem ar muito conhecida sucesso do The Black vamos receber Matheus Walisson aqui no programa Odorico Carvalho meus pés não tocam mais o chão meus olhos não vem a minha direção da minha boca saem coisas sem sentido você você era o meu farol e hoje estou perdido o sofrimento vem a noite sem pudor somente o sono ameniza a minha dor mas e depois quando o dia clarear quero viver do teu sorriso, do teu olhar eu vou pro mar pra não lembrar você e o vento me traz o que eu quero esquecer entre os soluços do meu choro eu tento te explicar nos teus braços é o meu lugar contemplar as estrelas minha solidão aperta forte o peito é mais que uma emoção esqueci do meu orgulho pra você voltar permaneço sem amor sem luz sem ar Perdi o show e tive que te ver partir É a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os solos do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão A perda forte, o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver, eu corro pro mar Pra não lembrar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os solos do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão A perda forte, a perda forte, o peito é mais que uma emoção Não esqueci do meu choro eu tentando te explicar Não esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Muito bem, Matheus Wallison participando do nosso programa Então esse foi o terceiro e último concorrente Daqui a pouco nós teremos resultado Porque nós vamos ter agora o desfile da Glass Models Só lembrando que você que quer deixar o recado ao vivo no programa Você adiciona aí o msnprog.odorico.carvalho Arroba hotmail.com Fala direto com a Mayara Você pode adicionar também o nosso Orkut O perfil 3 é Progadorico Carvalho traço 3 Por favor, tem muita gente lá Tem uma fila enorme no perfil 1 e 2 Gente pedindo pra ser adicionada Mas não tem como Porque são só mil pessoas, né? Então entra no 3 Que é lá que nós vamos postar as fotos de hoje Os vídeos, etc, tá bom?